Estamos prestes a chegar no encerramento da Cúpula do Clima, da COP26, que ocorre aqui em Glasgow, na Escócia. E o primeiro sentimento que eu levo é o sentimento de muita honra, de muita alegria por representar o Amazonas nesse evento. Pela primeira vez, a voz da floresta amazônica foi trazida por um parlamentar do Estado do Amazonas. Isso é muito simbólico para mim e também muito simbólico para as pessoas que me ouviram aqui, nas várias reuniões que eu tive, nas várias participações, inclusive muitas em eventos oficiais da COP. O segundo sentimento é uma pitadinha de frustração, porque nós acreditávamos que durante o funcionamento da COP, nós aprovaríamos o meu projeto 528, que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil, inserindo o Brasil nesse esforço por equilíbrio climático, esse esforço global, e por outro lado, criando uma nova oportunidade de negócios para o nosso país, para a economia do nosso país. Infelizmente, apesar de ter constado na pauta segundo e terça, o projeto não foi votado. Mas o terceiro é o sentimento de esperança, com a apresentação da Lei do Bioma Amazônia, o novo projeto que nós iremos trabalhar nessa questão ambiental, que visa criar o arcabouço jurídico e legislativo para negócios a partir da floresta inteira. Para negócios de crédito de carbono, para negócios de bioeconomia amazônia, para que a gente possa, a partir da floresta, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza e combater a pobreza, em especial das populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos e também dos municípios mais pobres do interior do nosso Amazonas. Fica aqui um pedacinho da minha alegria e do meu trabalho em Glasgow, mas o meu coração sempre no nosso Amazonas.